Vamos lá, seus loucos, eu sou o Sandalias E vamos lá pro último Último da Nessa Noite 1C Caralho, foi rápido pra caralho Caralho, eu fui super rápido No bagulho, agora é a Sony Tem a crônica aqui? Crônica não, crônica não tem Sonya, que isso? Arme e perigo que estamos agarrando Vamos lá, Sonya, Braid agora galera Seus loucos, os sandalias, vamos lá Meteu o pau, no spawn Esse foi até rápido demais Foram uns 12 minutos, eu acho, rapidinho Que eu fechei já O modo Dá pra fazer mais um ainda Dá uma zoada Sonya, Braid Tem que rodar a cripta ainda Vai dar o que falar A cripta do 10, eu nem rodei Peguei boa parte da cripta lá Com o dinheiro que eu tinha acumulado Fechando o jogo Acho que mais na metade da cripta eu peguei Nossa, Sonya, estilosa Meteu o inglês, cadê a tradução? Nossa, a capa dele é foda Nossa Toma Pum, pum, pum E aí Sonia Braid também tem, eu acho que Que é Sonia, é Sonia né, não precisa De muitos Baragadã Sonia Braid, Sonia Braid To the Chopper To the Chopper, não acredito que tem esse barato Traz frente e baixo Traz frente e baixo X perto Traz frente e baixo Traz frente e baixo Traz frente e baixo É isso? Traz frente e baixo X Pera aí Não contou de qual Ah, deu magia Sonia Porra Spec Ops Spec Ops Spec Ops, é Sonia Spec Ops Onde é que eu joguei Comecei a jogar Dead Spec Ops The Line No YouTube Bloqueou Acho que é por causa do país Coisa Dubai Abu Dhabi Destruído e coisa Acho que daí Deve ter processado a empresa E acabaram com o jogo Proibido de jogar É legalzinho que o jogo Vamos tirar a estranheza do caminho É como enfrentar o Jax Em versão feminina Amo meu pai Mas eu sou mais eu Amo meu pai Mas eu sou mais eu Meu Deus Meu Deus Caralho Toma Nossa Nossa Meu Deus Meu Deus Cara, tudo apelou agora Coincendo Meu Deus Buenos dias No Meu Deus Tudo apelou agora Caralho 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 Porra! Ela me defendeu e deu um contra-ataque! Caralho, que vadia! Ela veio apelando, veio com o sangue no sol mesmo! E aí? Toma palhaça, toma também, palhaço! Caralho! Caralho! Chata pra caralho! Chata pra caralho, Twin! Traz frente e baixo, X! Traz frente e baixo, X! Ah, meu Deus, Sônia, faz essa caralha Ela baixou o espírito do ninja Onde é que o combo jogava pra cima e pulava e soltava O normal, sim, tá fodido o negócio Por isso que eu não jogo mais, não jogando, opa, e aí, Charlin, 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 é Charlin B, é isso? Tomou E aí, Rafa, beleza Tranquilo Nossa, que peixada Caralho Nossa, pega Tomei Nossa Nossa Caralho, um pouco violento Toma É frente Trás Frente e baixo Traz frente e baixo Traz frente e baixo Tô conseguindo fazer essa porra Não faz, filho da puta Não bate Faz o fatal de caralho Caralho, cara, não faz o fatal de essa mulher Nossa Se eu fosse homem, teria doído Se eu fosse homem, teria doído Forte Nossa Olha isso Não consigo fazer isso aí não Só ficar treinando Uh, arranque a cabeça Caralho Eu queria fazer o fatal de, na verdade Mas fazer o que? Não consegui Nossa A crônica vai ser o capeta agora Tô sentindo que os caras tão vindo que é o capeta pra cima de mim Ateca, tá? Ateca, tá? Nossa Nossa Vamos 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 nossa meu deus meu deus bicho tá vindo com o demônio em presente de mim o cara matar vai caralho cara essa batalha de muito pesado Muito pesado esse fantasma! Explodindo os pedaços! Meu Deus! Meu Deus! Caralho! Ela veio com o demônio! O que ela vai fazer, meu Deus? Só ficou me empurrando! Caralho! Ela veio com o demônio! Oh! Veio com o demônio pra cima de mim! Eu não tenho medo de mexer! Caralho! Caralho! Olha isso! Meu Deus! Caralho! Caralho! Chutaço que ela dá de lado! Pá! Pé da orelha! Oh! Meu Deus! A mulher tá com o inferno no corpo! Caralho! Puta que pariu! Capeta! Virou capeta! Caralho! Ela não deixa nem eu fazer nada! O gancho da Sony é muito ruim! Um pouco! É um goa escuritinho! Um bom! Uma beleza! Um bom! Uhum! Um bom! Um bom! Um bom! Um bom! Meu Deus! Caralho, meu Deus do céu! Nossa Senhora, hein, Krônica! Puta que te pariu! Vai tomar no meio do seu cu! Vai tomar no meio do seu cu! Caralho, ela veio com o inferno! Capeta, esses rounds não dava pra você nem fazer mexer! Vai tomar no meio do seu cu! Tira um dinossauro esperando pra sair dali! Filho da puta, né? Tira um dinossauro esperando! Toma, vadia! Caralho, ela veio com o capeta nos quatro rounds! Agora ficou parada, só apanhando! Morre! Olha o tamanho do grossuro do negócio! Vou cortar daquele jeito ali! A grossura, não tem nem como cortar desse jeito e fazer fininho desse jeito! En quebra! Ninguém previu a Krônica! Nem o Raving! Mas com a Ampunheta, consigo ver todos os horrores nos ganhos. Qualquer pessoa sã correria apavorada ao testemunhar essas cenas. É meu dever matar esses poderosos seres ancestrais. Mas pra isso, preciso de uma equipe de deuses imotais de elite. Quem, meu Deus? Pra criar um novo deus, é preciso destruir um antigo. Então eu caço o mais antigo que tiver. Uma divindade de um reino esquecido, de nome impronunciável. Esse cochulo! É a luta da minha vida. Mas eu tenho uma coisa que esse Deus não tem. Família. No passado, eram essas pessoas que mais importavam. E agora, são minha equipe divina. Minha filha. Meu irmão de armas. Minha afiliada. É. E até o Johnny. Mas só porque a Cassie insistiu. E talvez, eu tenha sentido saudade. Só não deixa ele saber disso. Essa família. Família Chazê. Essa família Chazê, caralho. Família Chazê. Chazê. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, galera. Não sei bem que serve tudo isso aí, não. E até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.